Música Noite de sexta-feira aqui na delegacia regional de Bacabal Onde agora a pouco a equipe do Esquadrão Águia apresentou aqui na delegacia O Raelson Leandro e o Carlos André Onde os dois são suspeitos de praticar vários assaltos aqui na cidade de Bacabal Inclusive com eles foi encontrada essa motocicleta aqui Essa FAM 150 vermelha que vocês estão acompanhando nas imagens Inclusive a motocicleta sem placa Aí para atrapalhar o trabalho da polícia na identificação da motocicleta De acordo com informações repassadas a nossa equipe Esses indivíduos praticaram cerca de três assaltos somente na noite dessa sexta-feira Aqui na cidade de Bacabal O primeiro aconteceu ali no bairro Ramal O segundo ali na rua Tavares de Moura no bairro da Esperança E o terceiro assalto ali no bairro Madre Rosa Os dois acabaram se dando de frente aí com a equipe do Esquadrão Águia Que capturaram esses dois indivíduos E vale ressaltar que você que está acompanhando a TV Difusora Reconhecer o Raelso Como também o Carlos André Entrar em contato com a polícia militar Ou também vir aqui na delegacia regional Conversar com o delegado de plantão Que isso é muito importante A vítima procurar a delegacia de polícia civil Já os dois foram apresentados aqui na delegacia E agora vão ficar à disposição do delegado E agora vão ficar à disposição do delegado